Agradeço as interpelações dos senhores deputados de Nelson Silva, do PAN e José Luís Ferreira, do PED. E começo por responder à última do senhor deputado José Luís Ferreira, quando me diz se estamos disponíveis, o que é que achamos de ser eficaz. É evidente que é eficaz para o combate à corrupção acabar com os paraísos fiscais, só que nós não somos utópicos e como os paraísos fiscais estão espalhados pelo mundo inteiro, em todo o lado, não podemos correr o risco de ter uma atitude que é cega e com claro prejuízo relativamente ao nosso país quando eles estão espalhados no mundo inteiro, nas Caismão, nas Ilhas Virgens, na Europa, que é para não termos situações como a do Jerónimo Martins, do Pingo Doce, que vai pôr a sua sede na Holanda. Portanto, utopicamente, é como toda a ideologia de esquerda, é muito bonita, só que depois esbarra na prática. Esbarra na prática. Portanto, tem que haver, e aqui concordamos, uma ação concertada de todos os Estados, de forma a que tudo isso possa ser possível, tudo isso possa acontecer. E louvamos as iniciativas que tem tido. Relativamente ao senhor deputado Nelson Silva, senhor deputado, eu confesso que quando o ouvi falar, escrevi e lembrei-me de um velho adagio que a minha avó costumava dizer, que era presunção e água benta, cada um toma a que quer. Portanto, mas tem muito a ver o autoelogio que fez, como está satisfeito com o trabalho que desenvolveram, que louvo e que foi muito bom, efetivamente, com três deputados, que efetivamente é louvável, só que as propostas que fizeram pecam por vários defeitos, designadamente. São muitas delas. São cheias de boas intenções, reconhecemos isso. Só que depois são inexcuíveis, quer pelos problemas práticos e deficiências técnicas e jurídicas que trazem e que acarretam, e que não são inexcuíveis, quer porque efetivamente revelam um desconhecimento grande de como é que efetivamente as coisas funcionam na prática. Isso relativamente ao que diz a questão... E falou, mais uma vez, da questão da Madeira e da questão do PSD, disse que o PSD que assinou de cruz a lei da contratação pública. O PSD, senhor deputado, nunca assina de cruz nada. Todas as decisões e votações do PSD, quer seja a abstenção a favor ou contra, são devidamente ponderadas e devidamente informadas, relativamente, tendo em conta todos os fatores que têm que ser ponderados e equacionados. Muito obrigada.